Vamos desenvolver uma ideia nesse vídeo que eu acho que é algo que pode ser considerado a grande mentira Não só a grande mentira dos nossos tempos, mas a grande mentira dos últimos séculos mesmo Quem assistiu aquele vídeo lá do Fox sobre o amor romântico e etc Sabe do que eu tô falando, né? Aquela ideia de que a mulher é superior ao homem, marianismo e tudo mais Que é uma coisa que já vem desde lá do século XI ou século XII por aí Mas a grande mentira de forma resumida são as ideias de que as mulheres são companheiras dos homens E que na verdade o fato do homem ter uma mulher na vida dele melhora a vida dele, torna a vida dele mais agradável Tanto que a nossa sociedade, assim como outras, elas sempre fizeram shame em cima do cara que não tem uma companheira Que não tem uma esposa, que não tem uma mulher Certo? Como se houvesse alguma coisa de errado com esse homem E daí vem o porquê que isso é uma grande mentira Isso daí é uma grande mentira porque é em cima dessa mentira Que as mulheres mantêm e garantem os privilégios delas É em cima dessa grande mentira que a sociedade se mantém Que o Estado, de certa forma, se mantém Então vamos começar a cortar por partes essa grande mentira Primeiro lugar é essa ideia de que as mulheres são companheiras Ora, veja bem, se as mulheres são companheiras Eu posso afirmar só que elas são companheiras de conveniência O que seria uma companheira de conveniência? Seria o seguinte Ela está junto contigo nos momentos bons Quando tu está com tempo livre Quando tu está com dinheiro livre Inclusive elas são companheiras, assim Por conveniência, companheiras condicionais Companheiras utilitaristas Quem já acompanha o meu conteúdo e o conteúdo de outros Eu acho que o Roque fez um vídeo Tomara que ele esteja ali disponível no YouTube Sobre a Lady Briefalt Que diz o seguinte Se uma mulher não vê benefício em se relacionar com o homem Ela não vai se relacionar com esse homem E ela só vai continuar se relacionando com esse homem Enquanto ela vê benefício em manter o relacionamento com ele Ora, o que seria isso se não um relacionamento condicional E utilitarista Ou seja, se é companheira por conveniência Condicional e utilitarista Então não é uma companheira Inclusive ali na Lady Briefalt diz que Se ela não vê mais benefício Ela termina o relacionamento Quantas histórias eu e alguns de vocês já vimos De situações em que O cara perde o emprego E digamos a namorada, a esposa Abandona ele Ou no caso até O homem e a mulher Eles estão tendo um relacionamento de boa Mas de repente a mulher é promovida Chega num patamar Financeiro ali E social acima dele E daí não quer mais saber nada dele Da mesma forma, né Aquela questão de, por exemplo As modernetes que tem diploma Tem ensino superior E se recusam a se relacionar com homens Que não tem o diploma Mesmo em situações Nas quais esses homens Tem salários duas, três vezes maiores Do que as delas Então, veja bem Essa primeira parte da mentira É a ideia de que elas são companheiras Porque na verdade Elas são dependentes E depois que tu entende isso Depois que tu absorve a ideia De que homens e mulheres não são iguais E que os homens eles são os produtores E as mulheres são as consumidoras Na sociedade Seja os homens eles são os produtores As mulheres são as dependentes E isso pega também a minha teoria Do micro e do macro Que diz que tudo que tu valida Nas relações humanas É validado tanto no micro Quanto no macro No micro seria num casal E no macro seria na sociedade como um todo Dividindo ali a população de homens e mulheres Então se as mulheres Elas não são companheiras Elas são dependentes Nos relacionamentos Nos casais Obviamente, por consequência Elas são dependentes Na sociedade como um todo E quem já pesquisou Vídeos e conteúdos a respeito disso Consegue validar essa minha afirmação Inclusive teve até aquele vídeo Do Black Pigeon Speaks Que não deve estar mais no canal dele Mas algumas pessoas já devem ter traduzido E várias pessoas fizeram vídeos a respeito Que era a respeito de uma pesquisa Lá na Nova Zelândia Deve ser de meados de 2012 Algo assim Que eles fizeram os cálculos E logicamente Nova Zelândia Um estado ocidental Um estado de bem-estar social E eles chegaram à conclusão que Apenas homens pagam impostos Na Nova Zelândia Ao final da vida O homem pagava algo Entre 50 mil a 150 mil dólares Neo-zelandeses Para o governo Resumindo Ele gerava superávit As mulheres elas consumiam Mais ou menos esse valor Ou talvez até acima Porque deve ser mais um país Que está se endividando Então no final da vida As mulheres elas chegavam Num ponto que Elas consumiam muito mais Do que elas pagavam no sistema Por mais que elas sejam empoderadas Tenham feito faculdade Tenham estudado e trabalhado Ainda assim elas consomem Então novamente Teoria do micro e do macro Se elas são dependentes E os homens são os produtores E os responsáveis Nos casais Isso também vale na sociedade Certo? E daí tem a outra questão Porque a primeira metade Da grande mentira É essa ideia de que elas são companheiras Que a gente já Já tira Já tira Já acaba com isso E depois que tu Abandona a ideia da igualdade Entre os sexos Fica muito mais fácil Muito mais perceptível Isso e muito mais fácil De aceitar A partir do momento Que tu abandona A ideia da igualdade Tudo faz mais sentido Tanto no micro Quanto no macro Então vamos lá A segunda metade Da mentira Que tem algo de errado No cara Que não tem uma mulher Do lado dele Certo? Que a mulher Ela melhora A vida do homem Torna a vida dele Mais agradável Novamente Vamos por partes Se ela é uma companheira De conveniência Certo? Uma companheira Utilitarista E condicional Que só vai estar Com um homem Enquanto ele estiver Dando algum benefício Para ela Como é que isso vai melhorar A vida do homem? Certo? A vida dele vai estar melhor Ou estar pior Com isso? Aliás A gente pode falar Ah, talvez torne a vida Do cara mais agradável É Pode tornar a vida Do cara mais agradável Se ele é um cara Mais solitário Que tem uma certa Dependência emocional Só que essa validação Essa satisfação emocional Ele poderia arranjar De outras formas Que não fosse um relacionamento Romântico Com uma mulher Poderia ser com familiares Poderia ser Adotando uma criança Ou adotando crianças Ou tendo bichos de estimação Ou fazendo um serviço Voluntário Alguma coisa assim Ele ia ter uma validação social Ele ia ter uma companhia Nisso daí Certo? E tu pode falar Ah, mas tem relacionamento romântico Ok, mais pra frente Vai ter esse negócio De inteligência artificial Aí, robôs E etc Mas, enfim Essa parte Da companheira Já é uma coisa Que já está desmentido Porque como é que é uma companheira Se é uma companheira De conveniência É uma companheira Que ela só ficava com o homem Só ficava com as famílias Só cumpria aquele juramento Na doença E na pobreza Porque o divórcio Não era legalizado Porque existia um estigma Sobre mulheres divorciadas Sobre casais As mulheres que se separavam Certo? Então a única coisa Que mantinha as mulheres Na família Primeiro era a obrigação Certo? A obrigação legal De fazer isso E também o estigma As consequências negativas As punições Certo? Então esse tipo de companhia Não é uma companhia Que torna a vida do homem Mais fácil Que torna a vida do homem melhor Por mais que ele possa desenvolver Sentimentos por essa mulher E gostar dela E daí o outro detalhe É que eu afirmei a questão De serem dependentes Certo? Os homens são os produtores Na sociedade As mulheres são as dependentes Os homens são os produtores Nos casais E as mulheres são as dependentes Depois que tu entende isso E que tu abandona A ideia da igualdade O sistema no qual a gente vive Faz todo o sentido Certo? Porque se tu for ver Da mesma forma que assim A sociedade aceita Que a mulher abandone o homem Por qualquer razão Simplesmente porque ele não está Provendo Ou porque Oh meu Deus Ele sofreu algum acidente Ou ficou desempregado E a mulher vai ter que Prover pra ele Veja bem isso A mulher ela instintivamente Ela tem uma versão total A ter que prover pro homem Certo? Ela não é capaz de ser responsável Pelo homem Da mesma forma que o homem É capaz de ser responsável pela mulher É por isso que a gente afirma Que a mulher não é uma companheira O homem é um companheiro E eu também me dou ao luxo Também de dizer Que dessa forma a mulher Ela não ama Ela não é capaz de amar Ela ama da forma dela Na verdade quando ela ama Ela está amando a si mesma Ela se apega e ama Alguém que traz benefícios pra ela Sendo assim o amor feminino É basicamente um auto amor O amor do homem já é diferente O amor do homem Ele é mais sacrificial Porque não só ele é capaz De ser responsável pela companheira dele Como ele tira uma satisfação Incentiva disso Certo? Então novamente Micro e macro A mesma dinâmica que vale no casal Vale na sociedade como um todo Quando tu dá uma olhada Do jeito que o governo opera Do jeito que as leis são Certo? Os tipos de leis Que são implementadas na sociedade Os costumes O que é aceitável O homem fazer O que é aceitável Uma mulher fazer Tu vê que essa ideia De que o homem é o responsável O homem é o provedor E que a mulher É a dependente Faz todo sentido Porque o governo Aparelhou a dinâmica Entre os sexos Ali Todo o aspecto legal Desse jeito É por isso que a gente Tem a vara de família Do jeito que ela é É por isso que a gente Tem as políticas Públicas do governo Do jeito que elas são É por isso que as mulheres Elas têm tratamento Diferenciado Em todos os aspectos Não é simplesmente só O fato delas Jamais quererem igualdade Toda situação Que elas têm a oportunidade De escolher Entre a igualdade E o tratamento preferencial Elas sempre escolhem O tratamento preferencial Isso é imperativo feminino Novamente Obter a maior quantidade De recursos E benefícios Com a menor quantidade De esforço E de responsabilidade Notem que eu falei Responsabilidade de novo Da mesma forma Que a mulher Ela não é uma companheira É uma companheira Só de conveniência Ela não é capaz De ser responsável Pelo homem Ela não é capaz De prover Para o homem Até a parte dos filhos Também é uma área Assim que não dá Para falar Que a mulher Ela é capaz De cuidar dos filhos Não importa o que aconteça Porque o que a gente Tira da experiência Do último meio século É que elas só cuidam Dos filhos Quando elas recebem Recursos para isso Senão acabam se livrando Deixam com os avós Dão para adoção Por aí vai Então essa questão Da mulher ser Uma companheira De conveniência Certo Ser um negócio Utilitarista Um negócio Condicional Que visa simplesmente Só beneficiar ela Isso daí não estende Só no relacionamento Com o homem Isso daí se estende Até no relacionamento Com os filhos Aí podem falar Ah, mas racun Tem casos que A mulher cuida dos filhos Não importa o que aconteça Talvez porque Ela chegou ao ponto De ter se apegado A criança Certo Não sei Talvez ela Ela piorou Na parte financeira A vida dela Ou perdeu O companheiro E daí continua Cuidando das crianças Mas é porque Ela se apegou Novamente Pega aquela parte Do que é o amor feminino Ela vai fazer isso Porque ela sente Que está se beneficiando Mesmo que seja Um benefício Só emocional Só que também tem Outra condição Que é o seguinte O homem quando ele Cuida dos filhos Ele está cuidando Dos filhos Para que os filhos Se tornem Independentes E sigam a vida deles A mulher quando ela Cuida dos filhos Na verdade ela está Cuidando dos filhos Para que ela tenha Uma garantia no futuro Os filhos Para os filhos Serem meio que Os futuros Provedores delas A gente já tem Várias questões Abordadas a respeito disso Se tu for estudar Como é que é a dinâmica De relacionamento Das mães solteiras Ou das mães divorciadas Especialmente Com os filhos Mais velhos Elas acabam desenvolvendo Um relacionamento Com eles Que é chamado De incesto emocional Ela começa a transformar O filho mais velho Como se fosse No maridinho dela Que tem que segurar As pontas E que no futuro Vai ter que cuidar dela Então veja Como esse comportamento Da mulher É um comportamento Instintivo É um comportamento Que não vai mudar É um comportamento Que afeta o micro Afeta o macro No final das contas Elas não são capazes De serem responsáveis Pelos outros Em alguns casos Não são nem responsáveis Por si mesmas Elas não são companheiras Porque são companheiras De conveniência E no final das contas Elas se portam Como dependentes Elas Vejam as leis Que elas defendem Elas querem ser dependentes É lógico que Após a segunda onda feminista Elas querem ter O mesmo poder E a mesma autoridade Que os homens Só que Elas querem ser Dependentes Elas querem ficar Fazendo cosplay De independente Certo? Porque ah não A gente quer estar No mesmo nível Que os homens No mesmo patamar De poder político Talvez até mais poder O mesmo nível De autoridade Na família Talvez até mais autoridade Só que Elas não querem Dar a mesma contribuição Que os homens Elas não querem ser Tão responsáveis Quanto os homens Então para encerrar O vídeo Primeira mentira Essa ideia Essa ideia De que elas são Companheiras Não são São companheiras De conveniência São dependentes O negócio com elas É condicional É utilitarista E daí a segunda parte Da mentira Elas melhoram Ou pioram A vida do homem Tirando valores Subjetivos Tirando a parte Emocional De validação Vamos ser bem objetivos Se ela não é uma companheira Se ela é uma companheira De conveniência E no final das contas Ela é uma dependente A sociedade A cultura As leis O governo Trata elas Como se fossem Dependentes E joga a responsabilidade Sempre em cima Do homem mais próximo Seja esse homem Digamos um irmão Um marido Um namorado Ou talvez até Um filho mais velho Então vamos lá De forma bem objetiva Um homem A vida dele é melhor Ou pior Se ele tem um dependente Certo? Vamos lá Um homem que não tem um dependente Não é obrigado A ser responsável Para alguém Especialmente do jeito Que é hoje em dia Ser responsável Sem ter autoridade Ele está melhor Ou pior Do que um homem Que não tem dependente Nenhum E é livre E só tem que se preocupar Consigo mesmo Então é isso Essa é a grande mentira A ideia de que Elas são companheiras E a ideia de que Elas tornam a vida Do homem melhor Elas beneficiam o homem E essa mentira Ela é importante De ser mantida Porque É através dessa mentira Que as mulheres Garantem a posição Delas atualmente É através dessa mentira Que elas mantêm Os privilégios delas É através dessa mentira Que o governo Fica criando aquela Armadilhazinha Do gado Pro gado se casar Fazer uns filhinhos E acabou Se torna escravo Do salário Especialmente A partir do momento Que tu tem o divórcio Unilateral A partir do momento Que tu tem que Partilhar de bens A partir do momento Que tu tem a guarda Unilateral Tá entendendo Por que que essa mentira É tão importante? Porque basicamente Essa é uma mentira Gadificante É uma mentira Que tá lá Pra fazer o cara Que tá na boa Que tá livre Que tá independente Achar que na verdade Ele tá na pior E se sentir mal Por não ter Uma mulher Na vida dele Sendo que aquilo ali É uma miragem É uma ilusão É uma mentira Porque como é que Tu vai ter Tu vai tá Na pior Se estando na melhor Tu ia tá com alguém Que não é uma companheira Que é uma companheira De conveniência Que é uma Dependente E é por isso Que é importante Abandonar essa mentira Mesmo porque A partir do momento Que o homem Ele abandona Essa mentira Ele automaticamente Não só Ele se torna Independente Como ele também Se torna mais Exigente Ele não tem mais Aquele medo De não ter uma mulher Na vida dele Ele não tem mais Aquele medo De ficar sozinho E principalmente Ele tem a consciência De que ele É que é o produtor Ele é que é o responsável A mulher Ela é a dependente Então toda hora Que a partir desse momento Toda hora que ele for Se relacionar com uma mulher Ele vai se relacionar Com ela Nos termos dele Inclusive Levando em consideração As leis atuais O homem pode chegar A conclusão Que não vale a pena Ter relacionamento Nenhum com mulher Novamente Ele tá seguindo Os termos dele Talvez os termos dele Seriam que não A gente tinha que viver Numa época mais conservadora Ou talvez as leis Teriam que ser melhores Certo Mas mesmo assim Se ele achar Que ainda vale a pena Ter relacionamento Mesmo que seja Só relacionamento casual Ou namoro Cada um mora na sua casa A partir do momento Que ele tem consciência Que na verdade Ele tá melhor Objetivamente Sozinho E que a mulher É uma companheira De conveniência É uma dependente E no final das contas Ele é que é o responsável O que acontece Com essa dinâmica De relacionamento Em comparação Com o gado frouxo Que tem por aí Que tem um pavor Absurdo De que A mulher vai abandonar ele Ou trair ele Ou tem medo De terminar o relacionamento E ficar sozinho O cara O cara que não tá Nessa situação Ele simplesmente Vai se relacionar Com a mulher E a hora que a mulher Começar a se tornar Um estorvo pra ele Se tornar um problema Pra ele Ele vai fazer Que nem aquele comediante Lá o Patricia O'Neill Fazia De falar pra mulher A porta tá ali Tu não tá satisfeita Pode cair fora Do relacionamento A hora que a mulher For colocar Pra fazer alguma ameaça Algum ultimato Ele mesmo vai Acabar com o relacionamento Ali mesmo Porque ele tem consciência De que Ele e a mulher Eles não são iguais A sociedade Não trata eles Como iguais E novamente A mulher é uma companheira De conveniência Ela é uma companheira Pros momentos bons Quando tem tempo Sobrando Dinheiro sobrando Quando tu tá numa boa A hora que o negócio Fica ruim Ela cai fora Porque ela é uma companheira De conveniência E principalmente Ela não só Ela não é capaz De ser responsável Pelo homem Caso ele fique na pior Como a sociedade Como um todo Trata ela Como uma dependente E ela quer ser tratada Como uma dependente Então o homem No final das contas Ele sempre é o responsável E ele tem que ter Consciência disso Pra daí ele só Se relacionar Quando for pra beneficiar ele Quando a mulher Trazer algum bônus Talvez um bônus Não objetivo Mas subjetivo Na vida dele Ou talvez a mulher Torne a vida dele Mais fácil Mas o Esse é a mulher Tornar a vida dele Mais fácil A gente sabe Que isso é uma coisa Que já não existe Já fazem uns 50 70 anos Isso era da época Que as mulheres Elas eram educadas E treinadas Desde cedo A saber Que elas Dependiam do homem Que se elas não tivessem Um homem na vida delas A vida delas Ia ser pior E que pra Balancear Esse sacrifício Que o homem Tá fazendo De sendo responsável Por ela e cuidando dela Ela tinha que fazer Alguma coisa por ele Isso hoje em dia Não existe mais Inclusive Em muitas situações A mulher ainda vai começar A reclamar de segunda jornada Então pra esse vídeo É isso Tornar a vida dele